Ainda ontem, véspera do discurso de Jair Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral da ONU, especulava-se sobre o tom que ele adotaria na fala. Setores próximos a Bolsonaro especulavam que ele poderia adotar um tom mais moderado e conciliador, abandonando seu habitual estilo hostil. Nada mais equivocado. Mais do que nunca, Bolsonaro foi Bolsonaro. Bolsonaro distorceu e manipulou informações, atacou brasileiros e estrangeiros, negou o óbvio ataque com fogo à Amazônia e, mais uma vez, exaltou a ditadura que sufocou o Brasil por mais de 20 anos. Agora vamos assistir a um resumo do discurso de Bolsonaro e, ao longo do seu jornal, voltaremos a tratar do assunto. Com relação à Amazônia, foram inúmeras as impropriedades desferidas por Jair Bolsonaro. Nessa época do ano, o clima seco e os ventos favorecem queimadas espontâneas e também as criminosas. Vale ressaltar que existem queimadas praticadas por índios e populações locais, como parte de sua respectiva cultura e forma de sobrevivência. É uma falácia dizer que a Amazônia é patrimônio da humanidade e um equívoco, como atestam os cientistas, afirmar que a Amazônia, a nossa floresta, é o pulmão do mundo. Sem citar o presidente francês, Bolsonaro atacou Emmanuel Macron. Um deles, por ocasião do encontro do G7, ousou sugerir aplicar sanções ao Brasil sem sequer nos ouvir. Bolsonaro atacou também o cacique Raoni do povo Kayapó, liderança indígena de destaque internacional. A visão de um líder indígena não representa a de todos os índios brasileiros. Muitas vezes, alguns desses líderes, como o cacique Raoni, são usados como peça de manobra por governos estrangeiros na sua guerra informacional para avançar seus interesses na Amazônia. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.